Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Antes de mais nada, deixe seu like, se inscreva aqui embaixo, compartilha para todos os seus amigos, galera, e vamos bater essa meta de muitos curiosos aqui no canal. Bom, galera, no dia de hoje vai ser aquela tag lá, casa, beijo ou mata. Chamei a participação do Ricardo para ele estar fazendo comigo, joguinho. Aqui tem um nome de famosos e famosas. Elo está aqui comigo porque, né? Senão ela começa a chorar ali e bora para o vídeo. Você começa. Ele vai jantar três nomes, ele vai falar quem ele mata, quem ele beija e quem ele casa. Então vamos lá, hein? É polêmico, gente. Vamos ver se ele vai apanhar nesse vídeo. Mostra para a câmera. Silvio Santos. Silvio Santos. Patrícia Abravanel. Pronto. Só. É a família? É a família. Silvio Santos, Patrícia Abravanel. Em Silvio Santos. Para de jogar. Quem você casa, quem você beija e quem você mata. Tem que falar para eles ali na câmera. O que é o Ricardo? O MC lá. Você mata o MC lá. Então quem você beija? Puta que pariu. Eu ouço, né? Cartinha encerrada. Quem eu beija? Tem que falar para a câmera, amor. Patrícia Abravanel. Ele beija a Patrícia Abravanel. E casa com o Silvio. Boa. Gente, eu já vou escolher, porque o Ricardo demora tanto, meu. Sério. Vamos lá, gente. Vamos lá. Tomara que tenha homem aqui. Ai, que nojo. Ellen Gansaroli. Ellen Gansaroli. João Guilherme. Tassielli Alcoleia. Bom, eu já vou chegar matando a Ellen. Não gosto da Ellen. Eu beijo João e caso com a Tassielli. Você, Ricardo. Ah, eu? Pode escolher três de uma vez. Os três de uma vez? Não, a gente pode fazer isso aqui assim. Isso demora tanto. Ah, que bom. Larissa Manoela. Deixa eu ver. Precisa analisar quem você mata, quem você beija, quem você tem. Vai ficar na alta. Mais? Pepe da VESP. Poxa, eu vim que eu ia pegar ele. Ela tem essas brancinhas aqui, né? Não, é brincadeira, né? Sabrina Bernini. Quem você casa, quem você beija, quem você mata? Ah, que tá fácil pra você. Você mata o bebê da VESP. Você beija a Larissa e você casa com a Bernina. E quem que é? A Sabrina Menini, que ela te mostrou a foto. Essa é a minha. É, você casa com a Sabrina ou beija? Beija. Ele beija a Sabrina Bernini e casa com a Larissa Manoela. A última rodada agora sou eu, que tem quatro papéis. Quatro? Por que quatro? Então, agora... Não sei não, hein? Um, dois... Quer ver que eu vou tirar o Felipe Nesto? Sobrou um aqui, gente. E eu vou deixar aqui pra mostrar pra vocês quem é. O pessoal que não participou do vídeo. Vamos lá. Lívia Andrade. Ai, minha linda. Sou muito fã. Quem viu aquele vídeo lá de 50 fatos sobre mim, viu que eu falei lá que eu sou apaixonada pela Lívia. Sempre fui apaixonada. Hoje em dia, assim, não vou muito, mas sempre fui. Sabia que ia pegar Felipe Neto. E Mari Cavilha. Bom, eu mato o Felipe Neto. Eu beijo a Mari Cavilha e casa com a Lívia Andrade, com certeza. E a pessoa que não participou dessa brincadeira... Eu até... Ah! Anitta! Gostou na hora. Não gostei. Bom, pessoal. É esse o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixe sugestões de vídeos aqui embaixo pra mim. Rumo aos mil inscritos aqui no canal, galera. Falta pouquinho. Quando... Para com isso. Na hora que bater mil inscritos aqui no canal, galera, eu vou trollar o Ricardo. Eu vou trollar. Ele fica falando que eu que vou trollar ele. Ele que vai me trollar, mas na verdade é ele que vai se trollar. Deixe sugestões de vídeos aqui embaixo, galera. E até o próximo vídeo. Um super beijo. Um super beijo.